Reforçar a segurança nas praias portuguesas recorrendo aos surfistas é o objetivo da iniciativa Surf and Rescue que junta a Associação de Escolas de Surf de Portugal e o Instituto de Socorros Anáufragos. Esta quarta-feira decorreu a primeira de três ações dirigidas a treinadores e outros membros de escolas de surf e que juntou 30 formandos na praia de Santo António, na costa de Caparica. Tentarmos fazer qualquer coisa no âmbito da formação ou da preparação dos surfistas para poderem complementar os positivos de segurança existentes nas praias e fazerem aquilo que eles já fazem um bocadinho durante todo o ano, que é ajudar a salvar pessoas. Também pretendemos uma outra coisa importante da parte dos surfistas, que é a alimentação dos registros que existam, portanto, dessa participação deles a nível nacional, para podermos depois tirar conclusões e melhorar inclusivamente esta parceria no futuro. Isto não aparece do nada, nós temos elementos estatísticos na Autoridade Marítima Nacional que comprovam que durante todos os anos, praticamente, há dezenas de situações em que os surfistas ajudam os cidadãos e em que também eles próprios precisam da ajuda das autoridades que fazem o socorro. Portanto, mais uma vez, aqui juntam-se duas necessidades para que o proveito também seja a duplicar, que é isso que nós queremos. Isto permite-nos ter pessoas capacitadas para fazer salvamentos, para dar uma maior segurança nas nossas praias o ano todo, porque, como sabemos, acabando a época balnear, as praias deixam de ter nadadores salvadores, além das praias que não são vigiadas e as escolas surf estão presentes o ano todo nessas praias todas e, portanto, se os treinadores e as pessoas das escolas estiverem capacitadas para contribuir para o salvamento, vamos, certamente, ter praias mais seguras o ano todo e pelo país todo. Sabemos que, muitas vezes, as escolas de surf e os surfistas são um auxílio importante no resgate de nadadores e de banhistas que estão em dificuldades e, através deste curso que está hoje a ser feito, nós contribuímos para que o façam de uma forma cada vez mais consciente daquilo que são os riscos e daquilo que são as necessidades de garantir-nos segurança nas praias. Seguem-se agora idênticas iniciativas em Sagres e em Matosinhos.